Já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos e hoje nós vamos viajar na Kessuts, não só eu, mas esse rapaz, esse menino que é o mano dele e esse que é o meu mano. Pessoal, já estamos aqui, a gente acabou de chegar, vamos fazer o check-in na Catar, vamos enfrentar uma filazinha ali, olha lá, o Bernardo está preocupado, né? Vamos enfrentar um pouquinho a fila, vai lá Bernardo, pode entrar na fila, entra aqui Bernardo, a fila, poxa, você não está enxergando, quase executiva, você está viajando de econômico ou executiva? Hoje é executiva, melhor executiva do mundo. E por que você está viajando na melhor executiva do mundo? Por causa do mestre das milhas e a comemoração aos 10 anos aí da empresa. É isso aí, parabéns aí, está vendo? Não vou enfrentar a fila. Bernardo, agora que a gente passou aqui na imigração, vou fazer um desafio para você, me fala qualquer sala VIP que você queira ir e eu vou te colocar lá dentro, qual que você quer ir? Na American Airlines. Tem certeza? Mas você não está voando na América. Não, mas eu quero entrar lá, cara. Então tá bom, vamos ver. Bernardo, me diga onde nós estamos agora. Estamos na sala VIP da American Airlines, é isso aí. E aí, essa é a sua primeira sala VIP, né? Primeira sala VIP, oficialmente entrando aí com o mestre das milhas. Você poderia estar aqui? Não poderia, porque você não está viajando com... Mas não tem problema, a gente está aqui, na American Airlines, super sala VIP aqui. Daqui a pouco, a gente vai mostrar esse menino aqui embarcando pela primeira vez na melhor classe executiva do mundo. Qual a tua expectativa? Cara, acho que eu não sei, não consigo descrever em palavras isso aí, mas meu coração está batendo muito. Então tá bom, daqui a pouco a gente vai ver o embarque. Olha pessoal, agora eu vou perguntar para o irmão do Bernardo, o irmão mais velho, o Matheus, que deu essa viagem para ele de presente, um baita mano. Como é que está a expectativa dele, que ele também vai viajar pela primeira vez na K-Sweets? Fala aí. Minha expectativa é que a gente consiga aproveitar muito a viagem com tranquilidade. Ter uma experiência, é a primeira vez que eu estou viajando de classe executiva, então... Primeira vez? Eu nunca mais quero dobrar para a direita, entrar no avião é sempre para a esquerda. E fala para o pessoal, como que você está viajando nessa classe executiva, como que foi a emissão desse bilhete, graças ao quê? Primeiro que é o seguinte, eu conheci o Mestre das Milhas comprando o e-book, depois eu fiz o curso do Mestre das Milhas, a Escola das Milhas, e com pontos Latam, eu emiti duas passagens de primeira classe pela Catar, com os meus pontos da Latam, para mim em primeira mão. Extremamente simples, inacreditável, mas eu estou aqui hoje. E se você tivesse que pagar isso, você teria gasto mais ou menos de 3 mil reais? Muito mais. Os cálculos que eu fiz, procurando no site direto da Catar, dava 108 mil reais, para mim em primeira mão a passagem. E você está fazendo isso por menos de um vigésimo desse valor, não é isso? Não, é aproximadamente, deu 400 reais na verdade. É isso aí. A taxa de embarque. Então tá bom, Matheus, obrigado. Obrigado a você. Bom, e eu não podia deixar de faltar aqui o meu melhor amigo, o meu mano aqui, que também está embarcando nessa, porque a gente pegou uma raridade, 4 disponibilidades na Q-Suite. E aí mano, o que você está achando aí? O que você acha aí? Como é que vai ser a sua expectativa para essa viagem? Muito boa, como sempre, eu acho a executiva da Catar realmente a melhor do mundo, não é só o título. E é uma experiência única para os meninos aí, pela primeira vez, estar visitando essa executiva. Eu recomendo demais ela, terceira vez no ano, né? Então gostei da brincadeira, espero voltar mais vezes aí, nos próximos meses talvez. Essa você falou que é a terceira vez no ano a sua viagem, mas qual é essa sua Q-Suite? Olha, eu acho que é a oitava, acho que é a oitava Q-Suite. Oitava vez da Q-Suite. E eu pude experimentar não só a nova Q-Suite, né? Como a antiga classe executiva da Catar, com voos mais curtos, que também eram muito bons. Mas essa Q-Suite está sensacional, com aquela porta que fecha, o atendimento dos comissários excelente também. Então a expectativa é as melhores. E se você tivesse que colocar no papel, já teria passado de meio milhão de reais isso, não? Com certeza. Eu coloco, costumo colocar no meu Instagram, o Eloy também. Essa é uma passagem que resgatando com milhas a gente consegue fazer por aproximadamente 5% do valor. Menos de 5%? Exatamente, até menos do que 5%. Se você tiver os pontos, já tiveram produzido de alguma forma, você consegue pagar somente as taxas. Agora, caso você queira aproveitar uma promoção e comprar os pontos para fazer essa emissão, vai custar basicamente 5% desse valor, né? Que é de 60 mil reais, como o Matheus falou aí no vídeo. Custaria 120 mil reais, mais ou menos, para eles fazerem essa aí de volta. E a gente está conseguindo fazer por menos de 5% do valor. Então é um resgate magnífico aí da Latam com a Catar, que a gente pretende fazer mais vezes. Então clica no link aqui da descrição abaixo, porque você vai aprender a viajar o mundo todo, pagando quase nada e viajando nas melhores cabines de primeira classe e classe executiva. Exatamente, esse é o melhor curso de milhas e pontos do mercado. Vocês não vão estar aprendendo somente com o mestre das milhas, o cara que abriu o mundo de milhas e pontos no Brasil. Um blog com mais de 3 milhões de acessos anuais e também 10 anos de experiência somente nisso. Então a gente executa o que a gente ensina, por isso que a gente está aqui viajando agora. Como a gente tem feito nos últimos meses. E cuida aí que tem novidade, talvez no mês que vem tenha mais alguma. Vamos deixar aí no suspense, mas a gente executa o que a gente ensina. Eu acho que isso é o mais importante no mercado. Tem muita gente querendo ensinar sobre milhas e pontos que viaja muito pouco. Sabe muito da teoria, mas sabe pouco da prática. Aqui é prática. Então fica ligado aí. Compre o curso, não vai se arrepender. E se a Escola das Milhas estiver fechada, na página escolasimilhas.com.br está aberta a inscrição para te participar da nova turma. Então fica ligado. Toda turma a gente tem uma novidade. A gente tem uma grande novidade agora para a segunda turma. Quem entrou na primeira também vai participar. Quem entrou na segunda também já vai participar. Fora alguns regalos lá, alguns bônus que a gente entrega para quem já está dentro da nossa comunidade. A gente quer formar uma grande comunidade de pessoas que curtem viajar. E que vão aprender a viajar muito barato na sua vida. Viajando de executiva com preço de econômico. Então não vai te arrepender. Compra lá. E depois é com a gente aqui. A gente vai executando todos os hacks que a gente vai encontrando e a gente vai colocando lá. Olha só, a gente já está aqui no Finger. E esse menino está embarcando pela primeira vez. Na melhor classe. Não só na melhor classe executiva do mundo. Mas na primeira classe executiva dele. É isso aí. Vamos ver. Coração bater aqui. O rapaz está nervoso, está ansioso para chegar aqui. Olha só, a gente já está aqui entrando na Catar. Olá. O que é? Vamos lá, Matheus. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, Matheus. É só me seguir, Matheus. Eu vou te levar para o teu assento. Olá, como você está? Olá. Muito bem, gente. Muito bem, ó. Ah, não pode ser. Esse menino vai agora viajar aqui na 5. Como você? O que é? Foi isso. Olha, ele chegou na... Ele chegou aí no assento dele. Eu vou editar aquela parte aí depois. Cara, erramos... Era 9, era 9. Mostra aí, Bernardo. Entra aí no seu assento e mostra. Aqui, apresenta para o pessoal. A Q-Suite, a famosa classe executiva da Catar. Olha que tem tudo aqui, cara. Olá. Deixa eu pegar a minha mão aqui. Caiu. Só pega a minha mão. Aí, ó. Bernardo e o irmão dele já estão aqui na Q-Suite. Apresenta aí teu assento para o pessoal, ó. Cara, esse aqui é o assento. Tem aqui, ó, o menuzinho. Tem a carta de vício. O que é isso aqui, ó? Você sabe o que é isso? Isso aqui é para... Esses são os controles mecânicos do assento. Aqui é o carregador de USB, carregador powerpoint, powerport. Ó, olha só o encosto de pé como é que é bom. Meu Deus do céu. Olha só a telona. Ah, meu Deus do céu. Ah, isso aqui é o Nirvana. Isso aqui é o Nirvana. Ah, ô, cara. E como é que tá se sentindo aí, cara? Primeira vez na viajante executiva. Cara, tá... Sem palavras, sem palavras. Muito legal, muito legal. Ah, que experiência. E olha que nem começou ainda. E assim, ó. Se vocês assistirem lá o curso do Mestre das Miras, vocês vão conseguir fazer isso também. É verdade. É isso que tem que fazer. Boa. Cara, muito show. Vou fazer tudo aqui. Olha, a moça tá gentilmente aqui. Abrindo a cabine pra gente. Ah, ok. Vamos ficar em quatro aqui, ó. E, Bernardo, não sei se você sabe... Oi. Aqui ainda tem ainda o pijama que eles vão entregar pra você. Ah, sim, sim. Eu já vi no vídeo do Mestre das Miras. Ah, já vi lá no canal. Olha, já estamos aqui prontos pra decolar. Ó, tô aqui na cabine. Eles abriram quatro pra gente, ó. Estamos em quatro. Isso é muito legal. E nós quatro aqui, nós estamos viajando de milhas. Conseguimos aqui de milhas. Ou seja, quatro disponibilidades na Katarke Suites aqui. Vai ser uma bagunça isso aqui. Então, eu vou pedir pra... Vou me despedir agora. Mas eu vou trazer pra vocês quando chegar a refeição e daqui a pouco quando virar cama. Mostrar tudo pra vocês aqui como vai ser esse voo aqui, K-Suites, aqui da Katarke. Fala, pessoal. Olha só, já começamos aqui os trabalhos, ó. Faz um brinde aí. Aí, ó. Isso aí, ó. Aqui na K-Suites, ó. Melhor classe executiva do mundo. Você vai viajar junto com a gente aí nesse vídeo aí. Que eu espero que você deixe seu like aí. Se inscreve no canal. E não esquece de compartilhar. Pra muito mais gente aprender como viajar aqui gastando muito menos. Só depende de tu. A chave tá na sua mão. Vai lá, clica no link da descrição abaixo agora. E faça com que o novo mundo se abra pra você. Você vai ter um conhecimento que vai te permitir viajar não só aqui. Mas em cabines de primeira classe, como Emirates, Etihad, Singapur. E da própria Katar. Por um preço assim que você jamais imaginou possível. Cabe a você. Vai lá agora conhecer a Escola das Milhas. Acabou de chegar a nossa entrada. Eu vou jantar mais tarde. Mas antes de descansar, vou tomar aqui uma sopa de caldo verde. Pãozinho aqui. Pão artesanal. Com azeite customizado de pimenta. Com uma manteiguinha. Tá aqui tudo aqui o talher. Tudo montadinho aqui. Pra gente fazer uma ceia. Isso aqui é uma ceia agora. Aí depois eu vou dormir. E vou jantar quando acordar. Olha só pessoal. Já arrumaram a minha caminha. E agora eu vou descansar. Vou pedir licença pra vocês. Porque eu vou dormir aqui hoje. Nessa cabinezinha aqui. Olha lá. Bem confortável. Olha a gente acabou de acordar agora. O Matheus já pediu o café da manhã dele. Aqui ó. Ninguém conseguiu jantar comer aqui. Porque a gente acabou comendo lá em São Paulo. Comemos demais ali no Blériot. Pagamos quase 500 reais de comida. Graças ao Priority Pass. E aí a gente vai deixar pra fazer o resto das nossas refeições. Lá na Almorjan. Que tem um restaurante à la carte. 24 horas com a entrada. Prato principal. Sobremesa. Bastante coisa. Então tá aí o café da manhã da Catara. Pra vocês verem aí. E a gente já vai finalizar aqui o nosso voo. Nosso vídeo daqui a pouco. Então eu peço pra você não deixar de deixar o seu like. Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E quando chegar lá na Almorjan a gente ainda vai filmar um pouquinho aí ó. Os dois irmãos aí que estão viajando pela primeira vez na Q-Sweets aí ó. Valeu pessoal. Agora eu vou trocar de roupa aqui ó. Vou tirar meu pijama. Esse é o banheiro aqui do A350M da Catara. O qual a gente tá fazendo esse voo. Aqui tem umas gavetinhas. Que você tem escova de dente. E dentro de barbeal. Vou fazer barba aqui agora. Ou eu vou pegar escova de dente que eu vou fazer minha higiene. Vocal. Matinal. Agradeço vocês aí por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar vocês agora com a nossa chegada lá em Doha. Tá bom pessoal? Muito obrigado aí. Até a próxima. Ah já estamos pousando agora ó. Tudo aqui ó. Deixaram a toalhinha quente pra gente. Vamos arrumar lá. A moça tá deixando a toalhinha quente lá. Já tá clara aqui. A gente vai pousar ó. Vem aqui ó. Que suíte isso aí ó. Pra você ver aqui com tudo claro. Esse raporte tá muito feliz. Tá feliz? Tô feliz. Tô feliz. Tô um colinga. Primeira vez de classe executiva. Jogo justamente na K-Sweets né. Vou me acostumar mal né. Como é que vai fazer pra você ir lá pra trás agora? Não vai. Por isso você tem que comprar um curso de mestre das milhas. Porque daí você só vai andar de executiva. É isso aí boa resposta. Gostei. Como é que tá esse menino aí? Tamo aí descansado. Como é que foi o voo? Muito bom. Muito bom. Já deixei tudo preparado aqui pro pouso. Já carregando aqui os gadgets. Você sabia que a gente tá passando em cima da Arábia Saudita agora? Pois é. Eu percebi aqui ó. Deserto. E aí fila até um videozinho. Fimagemzinha. Ficou legal. É isso aí. Quer deixar um recado final pessoal aí? Bom. Quero deixar um recado aqui. Se vocês quiserem também voar. Nessa classe executiva que é a melhor do mundo. Vocês podem acessar a escoladasmilhas.com.br O melhor curso sobre milhas no Brasil. E como eu falei. A gente executa o que a gente fala. A gente tá aqui agora. Ensinando pra vocês. Mostrando que é possível. Então você não vai se arrepender. Descreve-se lá. Se não tiver aberto a turma. Deixa o nomezinho lá. Que você vai ficar informado quando a gente abrir de novo. Então você vai se arrepender. Então você vai se arrepender.